Hoje eu trago pra vocês jeans de fábrica, direto do fabricante. Temos aqui peças a partir de R$ 20,99, shortinhos, calças jeans por R$ 28,00, jaqueta jeans por R$ 35,00, vocês não tem noção. Tem uma variedade incrível, mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês, estão vendo? Vamos chegar na loja Carla Star. Nós estamos aqui no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante, vai passar em frente aqui dessa loja de bijuteria, o primeiro corredor, o segundo, o terceiro. Por esse terceiro corredor, eu vou te levar na Carla Star. Vem. Chegamos na loja Carla Star Corredor C1 Box 667 do Shopping Azulão, é fácil de encontrar. O cartãozinho da Carla Star tem WhatsApp, tem Instagram, mas vou deixar todas as informações aí abaixo, na descrição do vídeo. E também vou deixar o link do WhatsApp pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. Meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês as calças de primeira aqui, pra vocês, ó. Calça jeans com elastano, com a qualidade excelente. Olha a lavagem dessa aqui, maravilhosa. Tem essa costura. R$ 28,00 só. Tá show. A variação de modelos e de lavagem. Vamos ter aqui, ó, tamanhos do 36 ao 44. Olha que maravilhosa. O detalhe da costura, o acabamento perfeito das peças. Jeans com elastano. E tamanhos bacana aí pra vocês. Pra sair esse valor de atacado, meus amores, a R$ 28,00, que é um valor de atacado. São cinco peças na grade, tá bom? Pra você levar nesse valor de fábrica de atacado. Olha só. A calça Capri, ó, maravilhosa. Olha só, tem variações aqui de lavagem. A mais clarinha também, ó, com aquela cintura média jeans com elastano. E variações aqui de modelos bacana, com distróide, sem distróide. Pode ficar à vontade pra chegar aqui e fazer os seus pedidos. Temos também aqui, ó, a calça preta com elastano. Mais opções aqui de modelos pra sair esse valor de atacado. Como eu falei, cinco peças na grade. Porte plus size também temos aqui na Calista, ó, por R$ 25,99 com elastano. Modelo mais comprido ciclista, por R$ 26,99. Ó, variações de lavagem aqui pra vocês. A opção mais escura com distróide, R$ 26,99. Pra sair esse valor de atacado, os modelos plus size com elastano do R$ 46,00 ao R$ 54,00. São 10 peças na grade. Temos também as calças Flair, modelos bordado, ó, com bordado diferenciado aqui. Tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 44,00. R$ 44,99. Shorts com pedraria, com correntaria. Também temos variações de modelos com aplicação por R$ 35,00. São lindos modelos que chegou recentemente, ó, é sucesso e está em alta. R$ 35,00 tá show. Também temos os modelos por R$ 20,99. Variações de lavagem de modelos. Shorts cargo por R$ 28,99. Também sai a cargo a R$ 26,99. Temos mais opções aqui a R$ 24,99. Saem a cargo. E os bordados por R$ 28,00. Pra sair esse valor de atacado, alguns modelos são com 5 peças na grade, 6 peças, 7 peças, dependendo modelos. E os tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Mais opções de modelos dos shortinhos. Então, fique à vontade pra fazer os seus pedidos. Agora, jaquetas, meus amores, chegou aqui na Carla Style, já é sucesso. Tem vários modelos. E olha só, é claro que eu já peguei uma aqui. 100% jeans com destroyed, com os botões dourados. R$ 35,00. Tamanhos PMG e GG. Quatro peças na grade pra vocês. E olha só, temos mais opções aqui. Com os botões dourados também. Modelo com destroyed. E essa aqui, ó, tem a barrinha feita. Olha que maravilha. Jeans com elastano, tá bom, meus amores? Esse modelo aqui. 100% jeans e também tem jeans com elastano. R$ 35,00. Também quatro peças na grade pra você levar nesse valor de atacado. R$ 35,00 é pra ganhar dinheiro, não dá? Ó, bastante opções aí pra vocês. Com destroyed, ó, também com a barrinha desfiada. Tem com a barrinha feita e com a barrinha desfiada. Lavagem diferenciadas também. Também R$ 35,00. Lavagem mais clara também R$ 35,00. Cada uma mais linda do que a outra. Temos também aqui, ó, com o paite atrás, com o olho com boca, R$ 37,00. Mais opções de R$ 35,00. Temos também aquele jaquetão max por R$ 55,00. Na lavagem mais escura, na lavagem mais clara. Também temos, ó, com o botão encapado por R$ 38,00. Ó, com variações de cores. Temos também com o botão dourado por R$ 38,00. Tamanhos PMG e GG. Quatro peças na grade pra você levar nesse valor de atacado. Gostaram de todas essas variedades que eu trouxe pra vocês? Loja direta da fábrica, tá? Aí vai chegar mais novidade. Reposição sempre, toda semana. E lembre-se, meus amores, que a loja de confiança envia por ônibus de discussão aqui na região do Brás. Acima de 10 peças. E também faz transportadora. Não faz correios por causa da demanda que é bastante. Mas transportadora aí, ônibus de discussão, faz. Vindo à loja, falo que você veio através da Superchique pra ajudar meu trabalho. Tá bom, meus amores? E a loja de confiança que eu trago sempre pra vocês. Deixando aí um like e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Legenda por Sônia Ruberti